Uma mulher da alta sociedade se envolve com um conhecido playboy para viver um grande amor. Paixão e morte levam o casal das colunas sociais para as páginas policiais. É o Brasil dos anos 70. Olha, na minha memória, nos anos 70 foram os anos de tudo era permitido. Deu muita permissividade. As pessoas muito loucas, eu acho que muita droga nessa época. As pessoas muito salientes, querendo aparecer muito. É uma época em que tudo podia, ou não sei, quase tudo podia. O Linha Direta Justiça continuou a série sobre crimes que marcaram a memória do país. A história de hoje mostra o esplendor e a decadência de uma paixão. Raul Fernandes, do Amaral Street, o Doc Street e Ângela Diniz, a Pantera de Minas, tinham tudo. Eram ricos, bonitos e famosos. Mas na véspera do Réveillon de 1976, o silêncio do sofisticado balneário de Búzios, no Rio de Janeiro, foi quebrado por quatro tiros. Doc Street foi quem apertou o gatilho. Ângela caiu e sangrou até a morte. Logo, ela que tinha sido criada pela mãe para ser uma princesa. A Menina da Missa das Dez A Menina da Missa das Dez Foi ela que eu te falei. Nossa, ela é linda. O nome dela é Ângela. Ângela Diniz. A Ângela Diniz foi toda fabricada para ser um sucesso. A mãe da Ângela costurava muito para a Ângela, porque a mãe de Ângela, assim, queria colocar a Ângela uma boneca. E conseguia, porque a Ângela realmente já era uma boneca. Ai, mãe, e agora? Ah, não faz mal, não faz mal. Não tem importância, não se preocupe. Mãe, eu tô achando esse vestido muito comprido. Ah, mas é a última moda. Eu sei o que eu tô falando. Eu pesquisei em todas as revistas francesas. Ah, eu sei, mas você me atrapalhando. Ah, o que é isso? Você acha que eu ia errar justamente no seu vestido de debutante? Não, mãe, eu sei, mas você me atrapalhando. Será que não dá para ser mais curto? Olha como é que eu vou ficar, linda. Não, não, você fica parecendo uma qualquer de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Eu quero a minha filha linda. Tem essa falatória por aí que a mãe foi culpada, que fazia a menina ficar deslumbrada. Eu queria que ela fosse a tal. Mas eu acho que o comportamento da Maria Diniz foi o comportamento que qualquer mãe teria. Eu teria, eu queria que minha filha fosse linda, que a minha filha fosse notícia, que a minha filha vestisse bem, que ela arranjasse um bom partido. Qual mãe que não quer isso tudo para sua filha? Qual mãe que não quer isso tudo para sua filha? Por que você não vai mais na missa das dez? Ué, como é que você sabe? Porque eu vou lá todo domingo só para te ver. Estranho. Por quê? Porque eu ouvi falar que você é metodista. Metodista, mas apaixonado por você. Três anos depois da festa, Angela e Milton se casam na Igreja Metodista de Belo Horizonte. Milton era um homem rico e pertencia a uma tradicional família mineira. Os dois tiveram três filhos e pareciam viver um casamento perfeito. Na época da hora de Angela foi depois que a Angela casou com o Milton. Ela grandeou, muita inveja, muita gente que achava, digamos, a maneira dela ser errada. Porque a Angela falava, eu quero isso, ela não falava, será que eu posso? Não. Isso em todos os sentidos. Ela era uma pessoa que se ela chegava no cabeleireiro, ela abafava. Aí depois ela chegava no restaurante, só dava a ela. Então ele encantava também as pessoas mais simples. E isso é que torna a pessoa um mito. Dez anos depois, Angela não aguenta mais a vida de casada. Ué, ué, onde é que você vai? Esqueceu, né? Esqueci de quem, meu amor? O jantar na casa do Roberto. Quer saber de uma verdade? Eu não aguento mais essas festas, meu amor. Eu não aguento mais essa sua paz maceira. Ai, eu sou muito nova, Milton. Eu quero mais, é me divertir. A Angela não mudou em nada. Digamos, não cedeu em nada. Não era uma característica dela ceder. Ele também, ele foi até cedendo e tudo, mas não conseguiu mudar. Angela! Eu quero viver a minha vida, Milton. Então, realmente, chegou a um ponto que deve ter ficado insustentável. Numa época em que eram raras as separações legais, Angela descritou-se de Milton. Ele ficou com os filhos, ela com a casa e dinheiro suficiente para manter o alto padrão de vida que levava. A partir daí, Angela começou a aparecer cada vez mais nas colunas sociais. Angela Diniz passou a ser conhecida como a Pantera de Minas. Ela foi, durante muito tempo, a pessoa mais chamativa da sociedade mineira da época, né? Era a Pantera de Minas. Ângela vive sozinha. Os filhos moram com o ex-maria. Separada, ela se torna amante do empreiteiro Tuca Mendes. Segundo testemunhas, Angela é uma mulher liberada e muito sensual. Ela costuma ficar totalmente à vontade, sem se importar com o caseiro. Esta atitude será o estopim de uma tragédia. Eu não acredito que houvesse nada entre ela e o caseiro. O que eu posso acreditar, que eu pude compreender a partir do processo, das testemunhas, das pessoas que conviveram lateralmente com isso, é que ele, o caseiro, se achava assim como uma espécie de protetor ou dono daquela moça linda. Que ele via todo dia, toda noite, ali bem perto dele, né? E às vezes, talvez, num poeirismo compreensível, pudesse vê-las em atitudes mais íntimas, ou coisa semelhante. Em junho de 73, o caseiro de Angela, José Avelino, o Zé Pretinho, é morto com três tiros. Ele era meu empregado. Fui eu que matei. Ele tentou invadir o meu quarto e me ameaçou com essa faca. Na delegacia, Angela diz que foi ela quem matou o caseiro. O motivo? Armado com uma faca, ele teria tentado invadir o quarto para assediá-la. O objetivo da confissão era evitar que a sociedade soubesse que Tuca tinha uma amante. Mas na mesma tarde, para surpresa de todos, Tuca Mendes se apresentou e assumiu a autoria do crime. Ele disse que estava no quarto e atirou no caseiro para defender Angela. Angela e Tuca responderam pelo crime em liberdade. Apesar da confissão, eles nunca foram para a cadeia. O caso de amor não resistiu ao escândalo. Angela deixou o Belo Horizonte e mudou-se então para o Rio de Janeiro. Ela foi morar num apartamento em Copacabana. Meses depois, Angela se envolveria em dois novos processos. Sequestrou os filhos e depois foi pega no galeão com uma grande quantidade de maconha, que era a droga daquela época. A tentativa de sequestro da filha durou menos de 48 horas. O ex-marido de Angela, acompanhado de um oficial de justiça, foi ao Rio e levou a menina de volta para Belo Horizonte. Ela era tão encantada com os filhos, era tão amorosa, que uma ocasião ela fez um rápido. Ela sequestrou a filha dela. Você vê a cabeça da Ange, sequestrou a filha, porque a filha ficava com o pai. Os escândalos não abalaram o desejo de Angela de continuar vivendo intensamente. O Rio de Janeiro a influenciou muito em São Paulo. A vinda dela para cá e para São Paulo, ela mudou um pouco. Eu acho que ela não deveria ter saído de Minas assim. Angela Diniz e Dock Street. São Paulo, 1976. Festa da alta sociedade na casa da mulher de Dock Street. Quanto tempo, você está ótimo. Acho que tem uns cinco anos que a gente não se vê. Cinco, seis, só em Marrocos eu já fiquei dois anos. Então você não conhece o Dock? Não, mas eu ouvi falar. Que isso, Maurílio. Quero que você conhece. Dock Street. Bonito, sedutor. Filho de pais ricos, ele passou parte da vida morando nos Estados Unidos e na África. Casado pela terceira vez, sempre com mulheres ricas. Dock era um bom vivão. Eu fui banhista e fui porteiro de hotel. E secretário do embaixador da Arábia Saudita em Washington. Então o Dock ficou com uma imagem de um playboy, de um cara atrás de dinheiro, um cara que se unia, um cara de profissão indefinida, eu não sei do que é que ele ganhava dinheiro. Foi casada com uma milionária paulista, estava casada com uma mulher que tinha dinheiro no Rio de Janeiro. Muito prazer. E então ele ficou com essa má imagem. Ótimo. Meu amor, eu vou ver se está faltando alguma coisa para os convidados. Tá. Tá? Ângela chega acompanhada do mais famoso colunista social da época, Ibrahim Suede. Dock, essa é a Ângela. Ângela, esse é o Dock. Prazer. Prazer. Dock fica hipnotizado. Segundo testemunhas, enquanto Ibrahim Suede fazia esta entrevista com a mulher de Dock Street, nascia entre Ângela e Dock uma paixão. Nos três meses seguintes, Ângela e Dock vivem em romances escondidas, até que a mulher dele desconda. Você não me expulsou de casa? Você acha que eu fosse idiota de ficar dividindo o pai dos meus filhos e me deixaria ir embora em paz? Pode até ir embora, mas com as minhas malas. Não! Dock se muda para o apartamento de Ângela. Ví, que tal. Tá. Bom, o quarto vivia diariamente trancado, janela fechada, cortina arriada, né, cortina arriada, ar-condicionado ligado no máximo. Isso aqui dentro era uma geladeira, ela vivia trancada aqui. Ela comunicava comigo através da campainha, que tá lá na cabeceira da cama, eu vim atendê-la. Você quer comer alguma coisa? Não, espere-se para ela trazer mais água. Rosa, traz um suco de laranja, um sanduíche e uma garrafa d'água, tá? E a senhora não vai querer almoçar? Não tô com fome. A senhora vai acabar ficando doente, hein? Desde quando você é médica, Rosa? Vai, 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 traz logo o que eu te pedi. Ele não dava um minuto de sossego a ela. Ela ia na cozinha com uma caneta, uma folha de papel, às vezes em branco, pra falar comigo, acho que pra disfarçar, pra respirar um pouco, ele não deixava, ele ia atrás. Que dia é hoje? Acho que é quinta. Quinta? Quinta? Meu Deus. Você não sente falta de sair um pouco desse quarto? Sei lá, dar uma volta por aí, o que é isso? Pra quê? Você não tá feliz aqui comigo? Ai, claro que eu tô feliz aqui com você. Um bobinho. Sei lá, tô sentindo falta de andar pela praia, pegar um sol, quem sabe? Depois de seis meses de namoro, o casal começou a frequentar Búzios, na região dos Lagos, no Rio. Na época, um exclusivo balneário dos ricos, celebrizado pela atriz francesa Brigitte Bardot. Angela e Doca alugaram esta casa. O cenário do crime. 30 de dezembro de 76. O dia do crime. Ângela e Doca vão para Búzios passar o Réveillon. É o último gelo, gente! A água da casa tá racionada. Eu não encontro um caminhão FIFA pra encher a caixa de água. Eu acho que eu vou tomar um banho de perfume pra passar esse Réveillon. Ângela, você vai abrir outra garrafa? Claro! Por que eu não posso me divertir? Essa é a Ibeira, meu amor. Depois eu juro que não tiver almoçado. Só nesse dia mesmo que eles começaram a escrever desde cedo, né? Segundo os amigos, naquele momento, a paixão de Ângela por Dock Street já tinha terminado. Eu acho que a Ângela era uma criança, por exemplo. A criança ganhou uma bicicleta, né? Fica de luz de mel com aquela bicicleta, aquela coisa toda, depois encosta. Assim que ela fazia o consumo. À tarde, Ângela e Doca vão almoçar num restaurante perto de casa. Para com isso, Luísa. Você tá tão chatinho hoje, Doca. Eu já falei pra você parar com isso. E pedir a moda. Ai! Vocês gostam de gamão? Mas eu sei que lá pelas 5 horas da tarde chegou um alemãzinha que trabalha lá num restaurante. E que tinha nos vendido uma bolsa que ela fabrica. Você abre a bolsa, é um jogo de gamão. Ângela e Doca voltam para a praia. Ela continua a beber. Ela começou a pedir que a empregada trouxesse vodka à praia. Tomou um, dois, três, eu não sei quantas vodkas ela tomou. O que você quer tomar? Ai, cada dia. Muito bom. Oi, família. E aí, quem é que vai beber? Ah, muito bem. Ah, não. Esse momento merece uma foto. Vamos lá, Marquinha. Meu chapéu, Doca. Esta é a última foto de Ângela Diniz com vida. Enquanto eu fiquei com eles na praia uns meses, uns dois meses antes, a praia em frente ao country. E achei que ele... O Doca era muito ciumento, né? E a Ângela era aquilo. Uma mulher solta. Saiu o meu irmão de Ângela. Eu sentei na areia pra bater papo com eles. Sentei ali junto com eles. Ele muito tenso. Tinha o Doca muito tenso. Pelo amor de Deus, vamos pra casa. Não me enche, Doca. Para de me policiar. Chatíssimo. A Ângela, por favor. Quer saber do que mais? Eu vou chamar a Gabriele pra ir pra casa com a gente. Então, a Ângela me disse, eu vou convidar essa moça pra ir pra casa com a gente. Daí entrou no mar, entrou junto comigo e disse, Ângela, não faça isso. Eu vou sentir muito, você tá me machucando muito com essas coisas. Eu vou pôr a Gabriele pra casa agora. Gabrieli disse que ao sair da água, Ângela ainda discutia com Doca sobre o almoço. Ângela caminhou em direção a Gabriele e caiu sobre ela. Doca tentou ajudá-la a levantar-se, mas Ângela o empurrou. Gabrieli acrescenta, quando caiu em cima de mim, ela ficou deitada ao meu lado e me tocou de uma forma sexual. Eu me levantei e saí. Você teria notado no comportamento de Ângela alguma coisa que pudesse ser classificado como encantamento por você? Não, nada disso. Com medo de provocar uma briga do casal, Gabriele decide ir embora com a amiga. Agora chega. Vamos pra casa agora. Me solta. Me solta. Ela entrou muito bêbada. Ela já entrou, o Doca veio atrás, ela entrou no banheiro, começou logo, não sei porquê, ela começou a brigar e foi onde ela começou a quebrar o banheiro. Você tá me sufocando, Doca. Você tá me sufocando. Quando eu falo isso? Porra com isso? Porra com isso? Eu não aguento mais essa vida! Escolheu. Foi você. Você escolheu viver desse jeito, lembra? Você e só você! Doce é um torturador. Doce é um torturador doce, Doca. Doce é um torturador doce, Doca. Você tá me torturando. Doce é um torturador doce. Para com isso! Sai daqui! Sai daqui! Ele me telefonou dizendo que queria trazer o Doca, que ela ia se casar, que queria me apresentar. Ela estava com um vestido muito bonito, eu me lembro, mas muito, muito, é como se diz, transparente. E ele não gostou, pediu ela para não ficar em pé com aquele vestido. E ela foi depois comigo, se arrumar um pouco para sair para jantar, e eu disse, Ângela, não brinca com esse rapaz, porque ele tem um ciúme incrível seu, porque ele pode te dar um tiro. Eu até fiquei muito chocada quando ela foi morta, por eu ter dito isso, sabe? Assim, sem mais, sem menos, me deu aquela impressão de um perigo muito grande ao relacionamento dos dois. Simplesmente estava muito bêbada, muito bêbada, e foi muito difícil até da gente conseguir segurar e levar ela para, botar ela para dormir. Quando ela acordou, começamos a discutir novamente, e ela disse, olha, você vai embora, não te aguento mais. Você está melhor? Olha, doca, acabou. Não dá mais para ficar vivendo com você. Calma, Angela, você ainda está perturbada. Eu não estou perturbada a coisa nenhuma. Angela, por favor. Tudo muito claro para mim, doca. Eu não aguento mais esse seu ciúme maluco. Eu estou me sentindo enjaulada, doca. Já faz tempo. Angela, por favor. Você está nervosa. Está precisando descansar. A gente fala sobre isso mais tarde, tá? Não. Acabou. Acabou. Arruma suas coisas e vá embora daqui. Doca arruma as coisas e sai. Ele está numa encruzilhada. Se seguir em frente, não se tornará um assassino. Mas doca decide voltar. Acabou. Acabou. Arruma suas coisas e vá embora daqui. Mas resolvi mais uma vez tentar pedir a Angela para ficar, porque eu realmente amava muito a Angela. Angela é uma mulher que marcou muito a minha vida lá. Ela me deixou fora de mim. Abandonei mulher, abandonei filho. Não estou te falando isso para te emocionar. Entende de novo. Estou te contando a verdade. Ele não queria perder aquela vida de conforto, né? De vaidade, que ele era sustentado pela vítima. Eu resolvi voltar. Estou vendo. Angela. Você sabe que eu te amo. Vamos esquecer tudo isso. Angela. Angela. Por favor. Doca. Doca, não dá. Não dá. Eu não te aguento mais. Eu não consigo mais fazer o que eu quero. Você é obsessivo demais. Angela, pelo amor de Deus. Eu te adoro. Será que você não percebe que você é a mulher da minha vida? Hein? Eu larguei minha família. Os meus filhos por sua causa. Eu não posso. Eu não consigo. Viver sem você. Eu prometo. Eu prometo. Eu prometo, juro. Eu prometo que isso não vai mais acontecer. Me perdoa. Por favor. Fica comigo. Olha. Eu te amo. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Tudo bem. Eu estava sentando na varanda. Me ajoelhei e pedi, pelo amor de Deus, para ficar. Preciso que você entenda. Que eu amava realmente muito. E daí é que ela me fez essa proposta. Não está bem, então você fica. Mas você vai ter que me dividir com homens e mulheres. Eu vou sair sempre, a hora que eu quiser, como eu sempre fiz. Com todos os meus namorados e tal. Ou namorada. Você já me segurou demais. Eu vou arrumar. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Então você não vai ser minha. Então você não vai ser nenhuma ninguém. Eu só escutei quando a arma faz aquele barulho de máquina fotográfica. E disparou tudo. O caseiro vai procurar a polícia. Ivanira fica sozinha com o corpo de Ângela por quase três horas. Eu levei muitas, muitas noites sem poder dormir. Eu fiquei muito traumatizada. Quando eu ia dormir, eu escutava toda a discussão. Eu escutava todo o tiro e via ele, todo momento, matando. 20 dias depois do crime do crime, do que o crime foi preso numa clínica em São Paulo. No dia 25 de maio de São Paulo. No dia 25 de maio de 1977, Gabriele Dyer, a alemã que testemunhou a briga do casal no dia do crime, desapareceu misteriosamente. Segundo uma amiga, ela teria despencado de um precipício na Pedra da Ferradurinha, em Búzios. O corpo jamais foi encontrado. Em julho de 1977, a justiça concedeu habeas corpus a Doc Street, que passou a responder ao processo em liberdade. Em outubro de 1979, Doc foi a julgamento pela primeira vez. Os advogados de defesa dele procuraram acusar Ângela e levaram um tipo de vida libertina. Para eles, esta foi a motivação para o crime. O primeiro julgamento foi uma palhaçada, um programa do Chacrinha, foi inacreditável o que aconteceu. O momento esperado é o debate entre os advogados mais famosos do Brasil. Na defesa, Evandro Linze Silva. E na acusação, Evaristo de Moraes Filho. Ela queria a vida livre, libertina, até para a vaga, senhora jurada, desgraçadamente. Fez uma opção, fez uma escolha naquelas pessoas. Deixou o que tem. Vem para o Rio de Janeiro. Não, pergunto. A senhora que aconteceu, não sei se são correntes, mas abandonariam uma criança de três crianças, uma pequenina de quatro anos. Suízes, um mineiro, Carlos Drummond de Andrade, a respeito de Ângela Diniz, diz Aquela moça continua sendo assassinada todos os dias, de todas as maneiras e por muita gente. A absolvição deste homem, pelos fundamentos que ele deseja, existe uma defesa da dignidade. Será mais um assassinato de Ângela. Jurados, esta moça já teve carrascos demais. Doca não foi absolvido, mas teve uma pena leve. Dois anos de prisão. Essa decisão provocou revolta e indignação. Eu acho que o movimento feminista foi muito oportuno de pegar esse caso e se debruçar sobre ele para mostrar como que essas narrativas vitimizam a vítima por uma segunda vez, através do texto. Mereceu ser morta, como a pantera Ângela Diniz. O que é uma pantera? É um animal para ser caçado, não é? O ministro Evandro Lins, em estudando o processo, achou que a tese existe uma defesa da honra. Porque naquela época do machismo, na década de 70, prevalecia muito essa tese, né? E o povo brasileiro todo, inclusive, estava formado ao doca. O que ele sabia é que ele ia fazer um tribunal numa cidade do interior, numa cidade pequena, com um júri moralista, um júri com crenças que a gente da grande metrópole acreditava ultrapassadas. Mas ele provou que ele estava certo e a tese dele acabou dando certo da legítima defesa da honra. Dois anos depois, acontece um novo julgamento. Só que dessa vez, a opinião pública está contra ele. Porque na época, quando surgiu toda essa história de morte por legítima defesa da honra, o slogan que nós cunhávamos na contestação disso é quem ama não mata. Então é muito difícil você dizer que uma pessoa que matou a outra nessas circunstâncias a amava. É muito mais razoável você dizer que ele amava a si próprio. Se você chega num júri e diz que a mulher que foi morta é uma prostituta, você não está dizendo nada. Porque o júri não julga se você matou ou não uma prostituta, matou um ser humano. No segundo julgamento, Doc é condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. O corpo de Angela está enterrado no Jardim das Magnólias, em Belo Horizonte. Para nós feministas, eu acho que Angela Diniz, com sua beleza, com seu comportamento transgressor, essa beleza que foi destruída pelos tiros, e essa mulher que foi morta uma segunda vez pelos textos jornalísticos que se construíram em torno dela, esses textos que tinham uma lógica implacável, que conduziam sempre à culpabilização da vítima, para nós feministas, ela vai ser sempre a menina da Missa das Dez. A menina que ia à igreja de Lourdes, com seus vestidos de organdí, bordados pela mãe, a adolescente linda que ela foi, a moça que se casou com um bom partido, mas que depois, quando deixou de amar esse bom partido, procurou o amor em outros homens. Ela tinha direito de fazer da vida dela o que ela quisesse. Ela nos fazia uma falta enorme. Ela era muito amiga, muito companheira. A família de Angela ainda viveria novas tragédias. Em 1983, o ex-marido Milton morreu num acidente de avião. Um ano depois, foi a vez do filho do meio, Milton Luiz, vítima de um acidente de carro. No mesmo ano, o filho mais velho ficou tetraplégico num acidente de morte. Atualmente, Maria Denise, a mãe de Angela, é quem cuida dele. Doc Street, até o ano passado, trabalhava no mercado financeiro, em São Paulo. Procurado por linha direta justiça, ele não quis falar sobre o caso Angela Diniz. Mas na época do crime, Raul Fernandes, do Amaral Street, o Doc Street, tinha uma certeza. Uma certeza para a vida inteira. Ouça o que ele disse. Você acha que o tempo vai dar para esquecer isso tudo? Eu acho que não. Eu acho que isso não apaga a mente de ninguém. Eu acho que o tempo vai dar para esquecer isso. Eu acho que o tempo vai dar para esquecer isso.